Senhoras e senhores, senhor deputado Alexandre Chambinho, senhoras deputadas, senhores deputados desta augusta Casa de Leis, ilustres autoridades e telespectadores da TV Ales, boa noite. É com satisfação que a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe a todos para esta sessão solene em homenagem aos 467 anos do município de Serra e ao dia do Serrano. Já se encontra no local de destaque o proponente desta sessão solene, deputado Alexandre Chambinho, para os procedimentos regimentais e abertura desta sessão solene. Uma salva de palmas. É convidada a compor no local de destaque a promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, doutora Maria Clara Mendonça Perim. É convidado ao local de destaque o tenente-coronel comandante do 6º Batalhão da PM, Natanael César Cogo. É convidado ao local de destaque o vereador do município de Serra, Adriano Vasconcelos, Adriano Galinhão. É convidado ao local de destaque o vereador do município de Serra, Teilton Valim. É convidado à mesa a presidente da Federação das Associações de Moradores de Serra, Marilene Gomes Almeida. É convidado ao local de destaque o delegado Rodrigo Sandi Mori. É convidado o CEO do grupo Emec e presidente da Associação dos Empresários da Serra, Fábio Saad Junger. É convidado ao local de destaque o governo do município de Serra, Fábio Saad Junger. Poder vos assentar, por gentileza. Registramos e agradecemos a presença do Sr. Fernando, aqui representando o vereador Jefinho do Balneário. Informo que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Alias nos canais abertos, digitais e YouTube. As fotos do evento estarão disponíveis na próxima segunda-feira no site da Assembleia Legislativa. Neste instante, o Sr. Deputado Alexandre Chambinho procederá à abertura desta sessão solene conforme é regimental. Sobre a proteção de Nossa Senhora da Conceição e São Benedito, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene e procederei à leitura de um versículo bíblico e gostaria que todos ficassem de pé. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Provérbios 10, 4. Podemos sentar. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas a declaro aprovada conforme disponibilizada no site da Assembleia Legislativa. Informo a todos os presentes que esta sessão é solene em homenagem aos 467 anos do município da Serra e ao dia do Serrano, conforme requerimento de minha autoria, aprovado em plenário por todos os deputados. Todos são convidados em atitude de respeito para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor, essa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte em teu seio. Ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve! Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, esforte, empadre do colosso. E o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe gentil. Pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, Ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florão da América, Iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, Teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, Nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, O lábaro que ostentas estrelado. E diga ao verde louro dessa flâmula, Paz no futuro e glória no passado. Mas se erguis da justiça, clava forte, Verás que um filho teu não foge à luta. Nem teme-me que te adora a própria morte. Teva adorada, Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, és mãe gentil. Pátria amada, Brasil. Poder-vos assentar, por gentileza. Agora, exibiremos um vídeo Que celebra o aniversário de 467 anos do município da Serra. O dia da padroeira do município, Nossa Senhora da Conceição, E o dia do serrano. A serra é grande, muito grande. E o que é a serra? É a maior cidade do Espírito Santo. Aqui tem música, tem sabor, Tem oportunidade, Tem abraço, A serra tem tudo. Tem praias lindas, Tem montanha, Tem aventura, Tem esporte, Tem história, Tem festa, Cultura, E fé. Tem cidade grande, E também interior. Nossa cidade faz 467 anos. E a cada ano que passa, Tem mais saúde, Mais educação, Mais infraestrutura, Mais mobilidade urbana, E lazer. Porque aqui na serra, Tudo é grande. E o que temos de maior em nossa cidade, É o seu povo, Cheio de diversidade, E beleza. Os que nasceram aqui, E os que escolheram a serra, Como sua cidade. Porque o serrano, Gosta de ser serrano. Parabéns para a minha, Para a nossa serra. Hoje é dia de festa na serra, E festa na serra, Tem que ter congo, né Yuri? E não pode faltar, Na nossa sessão solene, Hoje, o congo. Então, Quero, Dar as boas-vindas, E convidar, Receber com muita alegria, A banda de congo, Santo Expedito, Lá do residencial, Centro da Serra, Criada em 1999, Com o mestre Expedito Andrade, Acompanhado dos seus capitães, Cacau e Batista, Para que possa fazer, Uma apresentação para a gente, Nesse momento, E a gente, Poder festejar, Esses 467 anos, De muita luta, E muitas conquistas da nossa cidade. E a gente não pode faltar. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Assembleia Legislativa do Estado Espírito Santo agradece a banda de Congo Santo Expedito, com o mestre Expedito Andrade, acompanhado dos capitães Cacau e Batista. Uma salva de palmas novamente. Registramos e agradecemos a presença do presidente do bairro Jardim Carapinas, Sandro Costa. Também do ex-vereador do município de Serra, Roberto Catirica. Da coordenadora da FAMIS, Praia 3, Aparecido José de Oliveira. Do líder comunitário de Eldorado, Renato Donato. Do líder comunitário do bairro Barcelona, João Carlos. Registramos e agradecemos a presença do presidente do bairro Novo Horizonte, Bruno Rodrigues. A CIDADE NO BRASIL Do presidente do bairro Taquara 2, Hélio Pinicão. E também do secretário de serviços do município de Serra, Enivaldo Dias. É convidado a compor o local de destaque, representando o prefeito do município de Serra, doutor Sérgio Vidigal, o secretário-chefe do gabinete do prefeito da Serra, o Everson Meirelles. Neste momento, fará uso da palavra o presidente desta sessão, solene, deputado Alexandre Chambinho. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Serra, né? Hoje a Assembleia está tomada pela Serra. Eu quero primeiro iniciar minha fala agradecendo a Deus. Adriano cansou um pouco ali, não conseguiu tocar a casaca até o final, faltando um preparo físico aí. Mas tá bom. Quero iniciar minha fala primeiro agradecendo a Deus. Por tudo que Deus tem feito na minha vida, por a gente ter vida e saúde, poder estar aqui nesse momento comemorando essa data importante para a cidade da Serra, para todos nós serranos e podendo estar aqui homenagear, honrar aqueles que constroem a cada dia um tijolinho de mudança da história da cidade da Serra e transformação dessa cidade. E eu tenho uma alegria muito grande de poder estar hoje aqui na Assembleia Legislativa representando essa cidade que eu nasci, que eu fui criado. Minha alegria de ter meu pai aqui essa noite. Cidade que eu me formei, aonde eu estudei, aonde eu construí a minha família, aonde eu crio os meus filhos e vivo com a minha família até hoje. Foi na Serra que eu senti esse chamado para trabalhar por essa cidade e pelo povo serrano. Foi na Serra que Deus despertou no meu coração o desejo de ser um canal de transformação daquela cidade. Inicialmente lá do meu bairro, Barcelona. O Everson, obrigado por sua presença aqui. E que Deus me deu a oportunidade, junto com vocês, de ser vereador da cidade e me deu a oportunidade agora de ser deputado estadual pelo segundo mandato. E eu, nessa casa, honro, voto a voto, morador a morador da cidade da Serra em busca cada dia mais de recursos, de benefícios para a nossa cidade e de tentar mudar a realidade, principalmente daqueles que mais sofrem na nossa cidade. A Serra hoje é a maior potência do Estado do Espírito Santo. A Serra hoje é o maior município do Estado do Espírito Santo. Nós temos mais de 520 mil habitantes. Somos a cidade que é a maior geradora de emprego desse Estado. Tivemos agora os dados do Caged, João Bosco, e você sabe muito bem disso. Nós somos a cidade, algumas pessoas aqui devem até assustar com essa cidade, de 8 mil indústrias. Uma cidade de 8 mil indústrias. Uma cidade que começou lá atrás na agricultura e se transformou na maior cidade industrial do Estado do Espírito Santo. Onde nós temos 11 polos industriais que fazem a Serra se transformar nessa potência que ela é. E a cidade que eu acredito muito que daqui a alguns anos, bem próximo, nós vamos se tornar a primeira metrópole do Estado do Espírito Santo. A cidade que eu acredito que daqui a alguns anos nós vamos ultrapassar a marca de um milhão de habitantes no nosso Estado. E é a serra que a gente luta diariamente por ela. E eu tenho a alegria nessa noite de além de comemorar essa data importante, esses 467 anos da cidade aqui, mas também de homenagear essas pessoas que nos ajudam a transformar a cidade e fazer ela chegar nesse patamar que ela chegou hoje. E eu quero aqui cumprimentar, queria cumprimentar e citar um a um aqui, mas quero cumprimentar a mesa aqui. Quero cumprimentar a Câmara de Vereadores em nome dos vereadores Adriano Galeão, Teilton Valim, dois vereadores jovens. Tive a alegria de ser vereador junto com o vereador Adriano Galeão, um vereador que luta muito pela sua comunidade, pela sua região, ter um trabalho dedicado especialmente por aquela região que é uma região que muito precisa do poder público para enfrentar muitas das vezes a criminalidade, mas também a falta de acesso à informação e também a falta de qualidade de vida. Quero cumprimentar também o vereador Teilton Valim, porque é um fenômeno esse jovem, um fenômeno que foi o vereador mais votado na última eleição e não tenho dúvida que vai ser um dos mais votados também na próxima, mas eu digo que é um fenômeno porque luta, trabalha, acorda, dorme pensando também na sua região, principalmente na sua comunidade, Nova Carapina 2, e nós conseguimos, em parceria, junto com o nosso governador Renato Casagrande, com o nosso prefeito Sérgio Vidigal, levar muitas coisas que faltavam naquela região e você é fruto dessa parceria e você é um braço forte naquela região que tem trabalhado muito também. Parabéns e obrigado por você estar aqui com a gente essa noite. E eu quero cumprimentar a nossa presidente da FAMIS, uma mulher de coragem, uma mulher de luta, de coragem mesmo, Mara. Mara tem alegria e audácia de conduzir a maior federação de associações de moradores do Estado do Espírito Santo que é a FAMIS e lidar com todo tipo de presidente de comunidade não é fácil e você conduz muito bem a federação e dedica muito da sua vida às comunidades da cidade trabalhando para o desenvolvimento da nossa cidade. Obrigado por você estar aqui também. E eu quero cumprimentar esse braço forte que nós temos na cidade. A nossa querida doutora Maria Clara autêntica trabalhadora que defende muito os interesses e o desenvolvimento da cidade da Serra. Obrigado para a senhora estar aqui essa noite. Eu tenho a senhora como um braço forte do Ministério Público na nossa cidade que luta muito com muita autenticidade com muita garra. A senhora tem a sua marca na cidade da Serra. Obrigado por a senhora estar aqui essa noite. Não posso deixar de cumprimentar Coronel César que faz um belo trabalho à frente do 6º Batalhão de muitas dificuldades de muitos entraves mas conduz o nosso 6º Batalhão com muita honra. A gente sabe que precisa muito melhorar mas o senhor faz um trabalho conduz os seus homens com muita lealdade ao povo capixaba e principalmente a cidade da Serra. Obrigado por você estar aqui essa noite e é uma alegria para mim muito grande poder homenagear ao senhor porque sei do seu trabalho e a sua dedicação ao 6º Batalhão à Polícia Militar na Cidade da Serra. E como eu estou falando de segurança pública eu não posso deixar de falar desse paulista paulista serrano de coração campeão brasileiro agora palmeirense nosso querido Sandy Mori que faz um belo trabalho à frente da delegacia de homicídios da Cidade da Serra e faz por amor porque ama sua profissão mas acima de tudo acredito que no seu coração você tem um amor muito maior pela Cidade da Serra também porque hoje eu posso dizer nós temos um delegado na Cidade da Serra como tivemos sempre todos os delegados que tivemos na Serra mas você é um delegado ponta firme e que a bandidade treme tem que tremer mesmo porque sabe que comete crime e sabe que Sandy Mori dá a resposta rápida para a Cidade da Serra parabéns meu amigo é uma honra para mim poder te homenagear como cidadão serrano você como todos que estão aqui merece muito mais do que essa homenagem da Cidade da Serra vocês ajudam a transformar a Cidade da Serra e eu quero terminar os meus cumprimentos aqui da mesa cumprimentando esse jovem esse jovem empresário de uma família muito querida que hoje assumiu ontem um desafio novo na sua vida que é a presidência da Associação dos Empresários da Cidade da Serra Aziz Fábio obrigado por você estar aqui e você é responsável você e sua família o grupo Emec é responsável por manter a nossa cidade limpa a nossa cidade em ordem vocês fazem um trabalho magnífico na nossa cidade uma das prestadoras de serviços excelentes que nós temos na nossa cidade e agora nós temos a honra de ter você defendendo e lutando pelos empresários da Serra em busca de melhorias geração de emprego e desenvolvimento cada vez mais na nossa cidade muito obrigado por você estar aqui essa noite eu quero cumprimentar a todos os homenageados aqui em nome de algumas pessoas que eu vejo aqui que lutam não vou conseguir falar o nome de todos mas nós temos pessoas aqui que nos ajudam a transformar a nossa cidade nessa potência que é ajudam a transformar e nos ajudaram e estamos transformando essa cidade quero cumprimentar o nosso amigo Justino da Ambiental Serra que vem transformando o saneamento básico da cidade temos bons entraves temos boas brigas não é brigas é debates bons debates aqui nessa casa na Câmara de Vereadores mas em busca do melhor para a cidade da Serra mas não podemos negar que a Ambiental Serra vem fazendo um trabalho belíssimo na cidade da Serra e é através da sua condução que você vem fazendo isso e eu tenho certeza que em breve daqui a uns anos nós vamos chegar a um tratamento de esgoto de qualidade na cidade da Serra quero cumprimentar esse jovem Yuri Escardini que vem de um berço esplêndido um berço bonito do seu pai que está aqui Ercís Escardini o gereréu e que vem conduzindo a maior o maior jornal que nós temos a maior imprensa que nós temos na nossa cidade que é o jornal O Tempo Novo e que conhece muito bem a história da cidade da Serra sabe o momento de transformação da cidade da Serra mas quero terminar os meus cumprimentos cumprimentando uma mulher que dedica a sua vida às nossas crianças nós temos duas aqui duas aqui Natasha da Pai mas eu quero estender o meu cumprimento a Lúcia porque Lúcia viu na dificuldade na sua dificuldade na dificuldade das mães da cidade da Serra a oportunidade e foi aquele grito de socorro que é até hoje em busca de melhorias contínuas para as nossas crianças especiais parabéns Lúcia muito obrigado por você estar aqui essa noite eu fico muito feliz eu quero destacar o que a gente tem feito na cidade da Serra nesses últimos anos estamos aí partindo por o sexto ano de mandato na Assembleia Legislativa e nós juntos com o governador Renato Casagrande eu quero estender o meu cumprimento também ao prefeito Sérgio Vidigal nós conseguimos e avançamos muito no desenvolvimento da cidade nesses últimos anos e eu quero muito poder comemorar essa marca no ano que vem porque nós vamos chegar a marca de um bilhão de investimentos do governo do estado do Everson na cidade da Serra aonde nós conquistamos escolas campos de futebol society praças drenagem e pavimentação de diversas ruas o sonhado viaduto de Carapina o binário de Jardim e Moeira que está em obra o contorno de Jacaraípe e Nova Almeida uma obra que está acontecendo e nós vamos entregar em breve pra cidade da Serra e nós vamos conquistar essa marca de um bilhão de investimento na cidade da Serra no edital que nós soltamos ontem que foi ontem o evento você esteve lá aonde a gente vai pavimentar até Chapadão e fazer a nova ponte de Nova Almeida ligando até Fundão chegando até o contorno de Aracruz isso são investimentos do governo do estado na cidade da Serra aonde eu tenho alegria de dizer que tem as nossas digitais tem o nosso braço aqui na Assembleia Legislativa debatendo o orçamento do estado lado a lado com o governador Renato Casagrande e dialogando com o nosso prefeito Sérgio Vidigal e eu quero fazer um registro do prefeito Sérgio Vidigal porque ele não está presente mas diz que é bom falar na ausência do que quando está presente nós estamos vivendo esse momento na cidade da Serra de ser a maior cidade da Serra de ser a cidade aí com uma arrecadação excelente com a cidade em pujança em desenvolvimento mas nós temos que lembrar a história da cidade da Serra e nós não podemos negar a história da cidade da Serra nosso prefeito que lá em 97 assumiu o desafio de ser prefeito da cidade e começou a grande transformação dessa cidade que é a potência que é hoje e hoje a gente olha para trás e muitos de vocês aqui podem recordar o que era a cidade da Serra 20 anos atrás era o canteiro de Vitória nós podemos dizer aqui que o civite que é o centro industrial da nossa cidade qual que é o nome do civite é centro industrial Vitória de Vitória nós éramos o jardim o canteiro de Vitória e hoje nós se tornamos a maior potência e passamos Vitória né Vitória hoje é o nosso canteiro e os moradores de Vitória de Vila Velha Cariacica querem morar na Serra que eu tenho orgulho de dizer que é a melhor cidade para se viver nesse estado estou muito feliz de poder comemorar e homenagear todos vocês aqui essa noite uma noite esplenderosa uma noite de reconhecimento mas principalmente de carinho e de amor a vida de cada um de vocês que transformam no dia a dia a vida da nossa cidade parabéns para a Serra parabéns para cada um dos senhores e senhoras que colaboram com a qualidade de vida do Serrano muito obrigado pela confiança por acreditar nesse deputado muito obrigado por estarem aqui recebendo essa justa e bela homenagem a todos vocês uma boa noite quero só finalizar cumprimentar esse jovem aqui que está aqui na minha frente Fábio esse jovem que controla o nosso trânsito da nossa cidade é muita gente boa aqui hoje é muita gente Ervino presidente do nosso amado Serra muito obrigado a todos vocês por acreditar e confiar no deputado Xambim por estarem aqui recebendo essa homenagem nós temos muito o que fazer ainda pela cidade João João Bosco e nós juntos unidos lutando por essa cidade tenho certeza que nós vamos continuar essa transformação que a cidade está acontecendo na cidade e vai continuar acontecendo uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe é convidado a fazer uso da palavra o vereador do município de Serra Adriano Vasconcelos o Adriano Galinhão Boa noite a todos e a todas primeiramente eu quero agradecer a Deus pela oportunidade oportunidade essa para poder homenagear e o reconhecimento de pessoas importantes para a nossa cidade da Serra quero aqui cumprimentar a mesa na pessoa do nosso amigo Everson nossa querida criadora da FAMIS nossa promotora nosso deputado componente dessa sessão comandante do sexto batalhão companheiro de parlamento de parlamento Teuto Valim você fala que Xambi falou que Teuto Valim está cheio de obra no bairro dele já chega né vamos um pouquinho para nossa região o homem que ajudou acabou com o ano que a minha comunidade eu falo de Jardim Carapina Boa Vista mas eu falo da cidade da Serra Rodrigo Sandimoli obrigado por trazer a paz para a minha comunidade Fábio Deus abençoe eu falo que com os nossos trabalhadores que trabalhamos junto galhão no parlamento eles ali na rua mas tudo em uma só função cuidar e zelar pela nossa cidade da Serra a todos os homenageados aqui presentes sou vereador da cidade da Serra moro em uma comunidade muito humilde que precisa de todo todo momento de uma atenção do poder público falar da cidade da Serra eu lembro quando o vovô falava para o meu pai e meu pai fala comigo hoje quem não se lembra da cidade da Serra há muitos anos atrás uma cidade quem mandava Alexandre Xambim eram os Marajás uma cidade quem mandava população que está aqui presente público que nos assiste pela TV Web é quem tinha dinheiro é quem mandava na cidade da Serra uma cidade que não dava oportunidade para um filho de comerciante uma cidade que não dava oportunidade para pessoas humildes poder contribuir com a cidade da Serra e hoje nós somos uma cidade referência dentro do estado do Espírito Santo porque teve pessoas que acreditaram e confiaram que ajudaram a combater e acabar com o crime organizado dentro do município da Serra hoje a Serra é hoje essa potência esse braço direito do governo do Estado do Espírito Santo dentro do Estado do Espírito Santo o tempo novo que está aqui presente Gererel conhece muito bem Yuri já ouviu falar quem mandava na cidade da Serra era quem tinha dinheiro quem matava coronéis homens de poderes hoje a cidade acolhedora a cidade que colheu esse vereador baiano tem o orgulho de ser serrano vim da Bahia eu e minha família meu pai do sertão de Pernambuco a cidade acolhedora do paulista do carioca do mineiro dos nordestinos uma cidade que é hoje que vem uma cidade de colhedor de abacaxi da área do polo da infraestrutura da colheita e hoje chegar a cidade da indústria do aço hoje chegar a cidade que é hoje porque teve pessoas que contribuíram pessoas essas que ajudaram o crescimento dessa cidade cada homem cada mulher cada trabalhador que ajudou o desenvolvimento dessa cidade e fala isso Alexandre Chambim parabenizo essa casa assembleia legislativa os deputados que passaram aqui e você aqui presente que defende e ajuda a levar recursos para essa cidade da serra sabemos dos desafios são muito grandes mas nós sabemos também que podemos fazer muito mais pelaquela cidade eu não posso chegar aqui falar e não lembrar do nosso prefeito Sérgio Vidigal um prefeito que eu tenho a honra de trabalhar conhecer caminhar pela essa cidade e pode ter certeza o prefeito que ajudou chegar a cidade da serra que é hoje é o prefeito Sérgio Vidigal não está aqui presente mas nós temos que reconhecer eu tenho que reconhecer a gestão do nosso prefeito hoje a cidade da serra é o que é hoje porque teve pessoa que confiou e acreditou Roberto Catirica que ajudou a acabar com o crime organizado dentro da cidade da serra parabéns viva a serra viva a todos viva a toda a cidade da serra obrigado para o seu pronunciamento é convidada a promotora de justiça do Ministério Público do Estado Espírito Santo doutora Maria Clara Mendonça Perim boa noite a todos eu serei breve quero agradecer ao deputado Alexandre Chambinho pela pela oportunidade pela sessão pela homenagem é cumprimentar a todos dizer que eu sou promotora da serra há mais de 10 anos e tenho um profundo orgulho de ser porque eu acho que a serra muito especialmente e eu passei por muitos municípios antes de chegar aqui é é é um gigante um gigante uma cidade gigante um povo gigante não é um povo sem desafios e a serra tem muitos desafios uma população enorme e rapidamente crescente crescente numa velocidade maior do que a capacidade natural de multiplicar políticas públicas um um povo que vive com desigualdades um povo plural que recebe migrantes com realidades tão diferentes tão heterogêneas um povo que convive ainda com a violência às vezes com outras realidades não tão boas também em outros aspectos todos esses desafios são da serra mas eu vou concordar com o deputado chambinho o que faz um gigante não são os desafios de um povo o que faz um gigante é a potência em superá-los e a serra tem muita potência a serra tem um povo que luta que trabalha que acolhe os diferentes com generosidade e humanidade a serra tem uma economia que vibra faz diferença desenvolve transforma a serra tem instituições mas a serra tem talvez a sua maior potência e eu como uma espectadora qualificada nesses dez anos posso dizer sem medo de errar que a grande potência da serra é cidadania viva a serra tem uma política de verdade a cultura do debate a cultura da luta pelas suas demandas a cultura da afirmação das visões de mundo mesmo que elas sejam diferentes importante ela tem na democracia aquilo que faz os gigantes democráticos que é energia e entusiasmo meus parabéns é convidado a fazer o uso da palavra o CEO do grupo Emec e presidente da associação dos empresários da serra Fábio Saad Junge Boa noite a todos deputado Chambinho obrigado pelo convite sinto-se cumprimentados todas as autoridades aqui presentes eu como pessoa tenho muito orgulho da serra sou de família de Jacaraípe meu avô na década de 50 foi um dos colonizadores de Jacaraípe o Abdo Saad que tem o nome da avenida hoje lá meu pai começou com uma indústria na serra também uma pedreira para fornecer pedra para a Vale que nós não tínhamos a Vale tinha dificuldade de conseguir pedra e depois viemos com o grupo Emec participando exatamente dessa fase que você falou da virada do Vidigal do Sérgio Vidigal em 97 participando da humanização da cidade transformando a cidade em uma cidade mais bonita com paisagismo com praças parques e isso trouxe um ganho de valorizar o povo serrano de uma forma que dali para frente nós tivemos essa serra do tamanho que estamos hoje como presidente da ASIS tenho orgulho de estar aqui representando as milhares de indústrias que estão instaladas na serra que geram emprego geram impostos nós acreditamos que o melhor projeto social que existe é exatamente o emprego e isso a serra está cada vez com um ambiente mais favorável para isso temos grandes desafios para qualificar a mão de obra para crescer mas temos muito orgulho muito orgulho do trabalho da serra muito orgulho dos 467 anos e esperamos nos próximos anos continuarmos crescendo do jeito que foi esses últimos anos obrigado a todos é convidado a fazer uso da palavra o tenente coronel comandante do 6º batalhão da PM Nathanael César Cogo Boa noite a todos cumprimentar o deputado Alexandre Chambinho parlamentar muito ativo que muito nos apoia lá no comando do 6º batalhão e estendo também aos parlamentares municipais os vereadores que também nos apoiam bastante a excelentíssima promotora Maria Clara obrigado pelo apoio dedicação de sempre e os demais membros da banca a todos agradecer ao Fábio nosso companheiro comandante do Dorte que sempre estamos juntos lá comandante Araújo da Guarda Municipal de Serra parceiro doutor Sandy Moury chefe da divisão de homicídios proteção a pessoa do município de Serra então senhores e senhoras este é um momento de alegria dessa sessão solene em homenagem aos 417 anos do município de Serra cidade que eu aprendi a gostar e amar eu o primeiro contato que eu tive com o município de Serra foi no ano 2000 enquanto eu tenente uma realidade que nós enfrentávamos de grande violência onde nós tínhamos 350 homicídios ano verava esse número e hoje é com grande alegria juntamente com doutor Sandy Moury e os demais membros que eu já não sei das forças de segurança do município de Serra hoje nós estamos no patamar de 100 homicídios hoje no dia de hoje é um número alto mas temos que comemorar que é o menor número da série histórica no que diz a questão do homicídio isso é um motivo de alegria para nós é óbvio que toda vida importa nós gostaríamos de zerar esse número mas infelizmente no momento isso não é possível mas lutamos diariamente as forças de segurança e a polícia militar está 24 horas nas ruas do município de Serra tentando controlar de todas as formas a criminalidade isto é uma luta diária árdua enquanto nós estamos aqui temos festa no município de Serra e a polícia militar e as forças de segurança nós estamos lá atuando este final de semana temos Serra Folia a polícia vai estar presente e a mensagem que eu passo a todos que podem contar com a polícia militar com as forças de segurança integrada que nós diuturnamente estamos na rua para proteger o povo serrano muito obrigado a todos fique com Deus registramos registramos e agradecemos a presença do assessor especial do gabinete do prefeito do município de Serra Alessandro Comper é convidado a fazer uso da palavra a presidente da federação das associações de moradores da Serra Marilene Gomes Almeida gente boa noite eu vou falar daqui mesmo dizer que é uma alegria imensa daqui hoje poder primeiro eu quero me referir a Xambim dizer pra você Xambim que realmente assim você tem um lugar especial na minha vida eu a gente nunca foi muito próximo né mas mas a gente se aproximou e realmente assim eu tenho amor muito grande pela sua pessoa e quero dizer que é admiração também que eu admiro o seu trabalho sua postura o seu jeito eu sempre falo que você é uma pessoa muito cativante muito respeitosa muito delicada até pra conversar com as pessoas que estão ao seu redor então meu profundo respeito a você e minha admiração e o grande carinho que eu tenho por você eu quero cumprimentar a mesa aqui cumprimentando a Everson que está aqui ao meu lado cumprimentando também os vereadores lá do meu município quero cumprimentar o Sandimori também quero cumprimentar o comandante do 6º Batalhão o filho do Junge que está ali que eu tive o prazer de conhecer hoje que eu não o conhecia o delegado do Sandimori meu amigo Teilton pode chamar de Galinhão né o Galinhão que é o vereador amigo também e já cumprimentei meu amigo Everson aqui e quero cumprimentar duas pessoas muito especiais na minha vida que está ali que é a Gediana lá de André Carloni o Elias que tinha outra programação e vieram pra cá pra estar aqui nesse momento comigo dizer que eu moro na Serra tem mais de 30 anos eu não nasci na Serra eu sou de Aracruz a das terras indígenas daquele canto ali mas eu trabalhei na Prefeitura durante 28 anos fui diretora de escola muitos anos hoje estou ali à frente da Federação que é um desafio é um desafio muito maior do que ser diretor de escola o desafio de mexer com várias comunidades não é fácil a Serra é um município muito grande assim como o seu tamanho também são as dificuldades e o tamanho dos seus problemas e realmente tem que ter uma pessoa com capacidade de gerenciamento ali à frente pra absorver tudo isso e realmente não é possível atender tudo a todas as coisas porque é um município realmente muito grande grandes são os seus problemas dizer mais uma vez que é um prazer estar aqui com vocês estou vendo muitos amigos aqui não vou nominar todos mas realmente é muito bom esses momentos assim são os momentos que a gente encontra com os amigos da gente e a gente vai aí caindo, levantando errando, acertando e tocando a vida assim como vocês tá bom muito obrigado quero cumprimentar a doutora a doutora ela tem feito parte da minha vida muitas vezes em vários momentos a gente assim eu quero te dizer que você é uma grande mulher minha admiração pela sua pessoa e a gente tem se encontrado inclusive no fórum de integridade que você fez na Câmara da Serra que foi o primeiro pela Câmara que aceitou foi muito bom não precisa melhorar então mas foi assim foi muito bom estar ali é a verdade tem um campeão que está ali que foi o Teilton mas enfim foi Teilton foi campeão foi um fórum muito bom eu participei do fórum a federação participou do fórum e a gente assim só tem orgulho da sua pessoa e da sua atuação tá e no mais gente uma boa noite para todos é convidado a fazer o uso da palavra o delegado Sandy Mori boa noite a todos queria agradecer o deputado Chambinho pelo convite pela homenagem também aqui Adriano Galinhão companheiro lá de Jardim Carapina era um bairro que sempre foi um desafio no trabalho da DHPP Serra doutora Maria Clara na qual promotora de justiça na qual cumprimento também doutora Natassa doutora Elaine e doutora Mônica que são as promotoras que trabalham diretamente comigo na vara do júri da Serra tenente coronel César grande companheiro também trabalha em conjunto no município da Serra excelente força da polícia militar no comando do sexto batalhão no município da Serra agradecer a doutora Gracimere também que já foi minha chefe delegado geral delegada geral quando eu entrei no plantão da DHPP me lembro de um caso também quando mataram um policial militar em Jardim Carapina onde a senhora me deu todo o apoio nós ficamos 38 horas virados atrás de todos os indivíduos que prenderam que cometeram o homicídio desse policial militar e eu lembro que foram 11 e prendemos 7 em flagrante a senhora estava lá na coletiva dando apoio fortalecendo a instituição e dando mais confiança no nosso trabalho eu sou de São Paulo cheguei aqui em 2012 não conhecia o Espírito Santo fiz concurso para delegado sempre quis ser delegado de polícia prestei concurso em 9 estados antes de passar aqui no Espírito Santo acabei optando por aqui pela qualidade de vida vim sozinho para cá sem família sem amigos e era um desafio conhecer o Espírito Santo e trabalhar no estado do Espírito Santo ainda no curso de formação de delegado eu me lembro que eu cheguei para a investigadora que trabalhava lá ainda perguntei para ela qual que era o município mais violento do estado do Espírito Santo ela até assustou perguntou para mim mas por que você está perguntando isso porque eu quero trabalhar nesse município e ainda no curso de formação ela me escalou para tirar plantões no município da Serra onde ninguém queria ir mas eu sempre desde o começo desde o curso de formação de delegado eu já me apaixonei pelo município da Serra na escolha de vagas depois do curso de formação tinha vagas para Vitória Vila Velha vários lugares bons mas eu optei pela Serra ainda todo mundo brincou na hora mas vai para a Serra falei vou porque era um desafio eu nasci para fazer o que eu faço eu amo minha profissão dou sangue pela polícia e eu iniciei no plantão trabalhei de 2012 a 2014 na terceira delegacia regional da Serra quando eu fui convidado para trabalhar no plantão da DHPP não me imaginava trabalhando com homicídios mas me especializei nessa área e hoje eu sou vocacionado no trabalho de homicídios e lido diariamente com a pior espécie de bandido que é o traficante que mata e lembro ainda quando o doutor José Lopes no ano de 2016 chegou para mim e falou você está preparado para assumir a divisão de homicídios e proteção a pessoa da Serra e como eu sou movido a desafio eu gosto de desafio por mais difícil que seja eu gosto de desafiar e tentar superar não só a minha capacidade como também as expectativas cheguei na divisão de homicídios e proteção a pessoa da Serra em junho de 2016 Serra sempre foi o município mais violento do estado do Espírito Santo no quesito homicídios liderou o ranking de 1996 a 2018 em 2008 a Serra foi o município mais violento do Brasil com 432 homicídios era um desafio ainda no plantão da DHPP eu me lembro em Jardim Carapina também 11 horas da noite eu fazendo um local de crime de homicídio lá e 3 quarteirões para frente outro homicídio com nós dentro do bairro há 3 quarteirões e lá naquele momento eu falei Jardim Carapina precisa de uma atenção e hoje nós temos Adriano Galeão há muito tempo já que não acontece homicídio relacionado a tráfico o último que teve ali desafiaram a polícia militar a polícia civil entraram dentro de uma igreja em Jardim Carapina assassinaram um indivíduo lá acabaram atingindo uma pastora e nós demos a resposta rápida os 4 indivíduos que participaram do crime estão presos hoje indo já pronunciados para serem julgados no júri no júri em 2016 ainda 2015 2014 eram 35 40 homicídios ao ano e eu tenho orgulho de dizer que eu tenho uma equipe muito competente aos poucos eu fui trazendo policiais capacitados e hoje eu tenho orgulho de dizer que a minha equipe da DHPP Serra é a melhor da polícia civil do estado do Espírito Santo e desde 2018 deputado Chambin é com orgulho que eu tenho para dizer isso que desde 2018 nós não somos mais o município mais violento do estado com relação a homicídios nós tiramos a serra não só nós da polícia civil como também a polícia militar a guarda municipal na presença da comandante Laís um trabalho integrado o ministério é público poder judiciário e desde 2018 nós não somos mais o município mais violento do estado posição essa que liderou de 1996 a 2018 nós terminávamos cada ano com 100 homicídios na frente do segundo colocado 100, 150 homicídios e eu me lembro até numa reunião que até chegaram mas a serra tiramos em 2018 na média de 100 mil habitantes e ainda chegar numa reunião eu quero ver tirar a serra números absolutos e como eu sou movido a desafio a gente foi no outro ano em 2019 e tiramos a serra pela primeira vez do número de homicídios absolutos não fomos o mais violento e desde então a gente tem caído cada vez mais ano a ano a redução de homicídios e esse ano como o tenente coronel César falou nem o mais otimista acreditaria que a serra que teve 350, 400 homicídios ao ano chegaria agora no final do ano com 100 homicídios é um desafio grande ano que vem será um desafio ainda maior a gente sabe que ano a ano o desafio vem crescendo mas a gente continua lutando me ofereceram para sair da serra assumir o departamento de homicídios da grande vitória eu não quis porque eu amo o município da serra e eu tenho muito o que fazer ainda lá e agradecer também a redução de homicídios o que eu falo é a diminuição de sensação de impunidade é uma investigação eficaz e é a certeza hoje os homicídios traficantes do município da serra eles já matam com a certeza de que serão presos e a gente não dá sossego teve um homicídio agora em mata da serra no sábado fazia muito tempo desde quando eu entrei na DHPP serra em 2016 eu não me recordo de ter um homicídio naquele bairro bairro mata da serra um bairro muito bom e nós demos a resposta rápida menos de 48 horas após o crime o indivíduo que matou dentro de mata da serra já estava preso para mostrar que ali nós não admitiremos não só na mata da serra como em qualquer parte do município da serra se matar vai ser preso a gente vai correr atrás hoje eu tenho total respaldo do meu chefe da DHPP do meu superintendente delegado geral e agradecer também para finalizar minha fala que ninguém trabalha sozinho e o trabalho de homicídios requer um trabalho conjunto principalmente com o ministério público e poder judiciário e esse ano em 2023 é com orgulho que eu tenho em dizer que o nosso trabalho da polícia civil junto com o ministério público e o poder judiciário atingiu mais de 90% de condenações no tribunal do júri da serra então mostra que o trabalho está sendo feito hoje os bandidos na serra eles fazem acordo para não matar porque sabem que serão presos e esse trabalho em conjunto com o ministério público e o poder judiciário entre eles fazem acordo entre eles para não matar porque eles sabem que vai ser preso e a condenação está aí 20, 25, 30, 35 anos o que diminui a sensação de impunidade então venho agradecer mais uma vez deputado Chambim pela homenagem dizer que 2024 estarei no município da serra na DHPP serra não pretendo sair e se me deixarem lá eu até aposento na divisão de homicídios e proteção pessoal da serra agradecer a todos e parabenizar a todos os homenageados que estão nesse plenário na data de hoje para o seu pronunciamento é convidado o secretário-chefe do gabinete do prefeito da serra o Everson Meirelles muito boa noite agradecemos primeiramente a Deus a oportunidade de estarmos aqui hoje nessa noite de sexta-feira agradecemos ao deputado estadual da serra você é o deputado estadual do município da serra parabéns Chambim que momento que você está proporcionando ao nosso município realmente se formos nomear todos aqueles que estão aqui hoje prestigiando o seu mandato e prestigiando o aniversário da nossa cidade não sairíamos daqui antes da meia-noite Mara Gomes então esse é o momento em seu nome Chambinho saúdo aqui o seu pai nosso prefeito Sérgio Vidigal sempre faz essa observação e hoje eu fui testemunha ali porque eu fiquei bem vidrado nele quando você pega no microfone os olhos dele realmente brilham você percebe que o o semblante dele muda o orgulho aparece e é uma satisfação é a felicidade muito grande ver quando o senhor observa o Chambinho falar a felicidade e o orgulho que o senhor tem única coisa triste que eu tenho a falar com o senhor é que esse orgulho o senhor divide com mais de meio milhão de habitantes da cidade da Serra que tem um orgulho danado desse deputado estadual parabéns Chambinho obrigado por estarmos aqui hoje saudar a nossa mesa todos foram nomeados mas de forma muito rápida em nome da Mara saúdo a todo movimento popular a fames todos os líderes comunitários que estão aqui hoje saudar os nossos vereadores Adriano Galeão e Teuto Valim Teuto que é campeão de um monte de coisa Mara Teuto é fera mas Galeão também é fera do lado dele parabéns o Galeão não deixa a Mara falar muito à vontade não que ele sacaneou a Mara ali na fala dele um monte de vez te desconcentrou mas agradecer a Câmara Municipal da Serra em nome desses dois grandes vereadores Teuto Valim e Adriano Galeão saudar o nosso comandante do 6º Batalhão Tenente Coronel César obrigado parabéns pelo trabalho saudar o nosso delegado Rodrigo Sandimori já nos deu uma notícia de muita felicidade se deixar ele se aposenta na Serra Yuri vamos contar isso para a Serra que é para a gente segurar ele lá para a cada ano comemorarmos o sucesso do seu trabalho e de todas essas entidades todos esses que estão imbuídos de colocar a Serra no patamar que está saudar o nosso agora presidente da ASIS Fábio Junger que assumiu ontem a presidência da ASIS lá no cerimonial Steffen muito bom estar ao seu lado você viu como é que a Mara te saudou o filho do Junger agora você já já vai ser conhecido como Fábio porque eu tenho certeza que o trabalho que você vai conduzir lá assim como o trabalho do seu pai a dedicação do seu pai ao município da Serra vai fazer com que o seu trabalho seja reconhecido pela nossa cidade como já é deixei por último porque realmente eu fiquei aqui encantado com tamanho entusiasmo e conhecimento de causa realmente a nossa doutora Maria Clara ouvir uma mulher ouvir uma mulher que conhece e muito bem colocou muito bem qualificada por poder testemunhar todo esse crescimento da nossa cidade e principalmente a senhora foi extremamente assertiva entendermos que o sucesso da nossa cidade está no nosso povo está na nossa cultura está no serrano está na nossa força de fazer com que as coisas aconteçam muito bem a fala da senhora foi entusiasmadora nessa noite de sexta-feira não é isso Xambim parabéns pelo trabalho é esse poder de união catirica é esse poder de olharmos todos juntos para um futuro promissor Mara que nos faz comemorarmos os índices que nós estamos comemorando hoje no município da serra vamos fazer uma suposição aqui Gracimere vamos dizer que nós estamos hoje parabenizando a serra pelos seus 425 anos 42 anos atrás 1981 quem teria a coragem que o nosso delegado Rodrigo Sandimori teve ao falar qual o município mais violento do estado é para lá que eu quero ir e aí tem um médico que em 1981 foi para a serra foi para a serra ser médico foi para a serra se dedicar a população mais carente daquele município quis Deus e quis a população da serra serranos abraçados como você Mara serranos abraçados como você Galeão serranos de coração apaixonados por essa cidade eles nós confiamos nesse médico e hoje como muito bem colocou o nosso deputado Chambinho comemoramos importantes índices e conquistas da nossa cidade índices e conquistas desde a política pública social e aqui eu saúdo os meus colegas de trabalho Lilian Mota nossa secretária de direitos humanos e política pública para a mulher saúdo aqui Enivaldo Dias nossa secretária de serviços saúdo Alessandro Comper nosso eterno secretário chefe de gabinete saúdo também o Fábio e a Laís e tantos outros colegas de trabalho que estão aqui mas comemoramos hoje 467 anos da Serra e em todas as falas nós temos lógico a lucidez de sabermos dos grandes desafios mas quem conheceu quem participou dos pequenos começos quem conheceu a Serra 42 anos atrás quem teve a opção de escolher vou para a Serra ou não conheceu essa realidade e hoje 2023 comemorarmos sobre a benção do nosso Deus comemorarmos índices importantes e históricos para a mobilidade para a infraestrutura para a saúde para a educação vejam vejam vocês Mara nós temos 70 mil alunos matriculados na rede municipal da Serra 67 municípios capixabos Xambinho tem menos habitantes do que a Serra tem de alunos matriculados na sua rede o desafio o desafio é grandioso mas nós temos a mais absoluta certeza que não o poder de uma só pessoa ou a dedicação de uma só pessoa mas a união de importantes entidades como aqui essa mesa representa a união de pessoas que realmente olham de maneira progressiva e principalmente de maneira confiante para o futuro da nossa cidade faz com que nós possamos a cada ano a cada grande ciclo do nosso município comemorarmos como nós estamos comemorando hoje como nós comemoramos hoje num desfile cívico lindo no centro da Serra então essa certeza essa felicidade a força do povo serrano a força de um município como muito bem colocou o Xambinho que foi construída que teve como alicerce como base a classe operária do nosso estado foi a classe trabalhadora que construiu a Serra hoje a gente recebe de braços abertos muitos que decidem morar na Serra em busca de qualidade de vida mas nós sabemos o suor derramado pelo povo serrano para que nós conquistássemos o dia de hoje e para que nós pudéssemos de cabeça erguida esquecer Xambinho aquele passado onde o serrano tinha às vezes vergonha de emplacar o seu veículo emplacava em Vitória e circulava e se desse mole falava que morava em Vitória hoje Fábio o nosso orgulho é maior nós somos serranos nós moramos na cidade que pulsa o estado do Espírito Santo nós estamos trilhando o caminho do sucesso levando o estado do Espírito Santo Alessandro Comper para ser cada dia maior com a locomotiva do desenvolvimento socioeconômico do nosso estado que é o município da Serra hoje é um dia de felicidade mais uma vez parabéns a todas as entidades representadas por essa mesa parabéns por essa união cada um tocando com maestria o seu trabalho olhando de maneira progressista e confiando não no homem mas confiando em Deus e sabendo que ele abençoa a nossa cidade com decisões importantes decididas pelas entidades aqui representadas mas por decisões importantes tomadas por um poder municipal executivo com responsabilidade social que é o trabalho desenvolvido pelo nosso prefeito Sérgio Vidigal o trabalho desenvolvido pelo aquele médico que decidiu lá em 1981 morar na Serra Gererel e fez da Serra a sua história e aí nós temos quem conhece Sérgio Vidigal sabe do orgulho que Vidigal tem de participar da história dessa cidade e principalmente a Serra nós sabemos do orgulho que nós temos de sermos liderados por um projeto audacioso e vitorioso que trouxe a Serra até os dias de hoje e eu tenho a mais absoluta certeza que o Serrano continuará acreditando nesse projeto muito boa noite mais uma vez parabéns Xambinho eu quero aqui finalizar a minha fala falando que o poder e a força da Serra está no Serrano está no nosso povo em seu nome Lúcia em nome do nosso coletivo mães eficientes somos nós eu saúdo a todos os serranos a sua história de vida a história de vida das mães desse coletivo são um exemplo claro do que é o Serrano e de onde nós queremos cada dia mais conquistarmos as nossas vitórias diárias uma boa noite viva a Serra viva o Oceano e viva a união desse povo de muita sabedoria que Deus nos abençoe e boa noite neste momento já para falar em nome dos homenageados é convidado Iuri Scardini aplausos aplausos boa noite boa noite boa noite a todos parafraseando aqui nosso amigo deputado boa noite meu chefe tudo bem bom saudando a mesa eu queria saudar duas pessoas doutora Maria Clara Mendonça minha amiga e saudar o Everson devia saudar não porque foi meu veterano na universidade me fez pagar trote mas é um amigo querido e saudando todos os homenageados citar aqui o Justino representando o Ambiental Serra e o João Bosco representando o Marcelo Amital duas potências da economia da geração de emprego e representa muito o que é a Serra Xambinho muito obrigado pela sessão tá parabéns aí por promover isso pra gente pra cidade da Serra acho que todo mundo que tá aqui trabalha imbuído em objetivos coletivos mas o reconhecimento é bom ele é importante ele motiva gente ele dá um indicador de que estamos indo no caminho correto né então a gente agradece muito isso tá a ligação desse parlamento não desse prédio porque nem sempre foi esse prédio mas a ligação desse parlamento estadual com a Serra ela é muito forte é Xambinho eu não sei nem se você sabe mas os dois primeiros presidentes da Assembleia Legislativa foram serranos João Clímaco João Clímaco e João Luiz de Fraga Loureiro os dois presidentes da Assembleia Legislativa do Espírito Santo foi um morador do Queimado e um morador de Serra Sede e não só isso a lei que levou a cidade da Serra para a condição de cidade para a estátua administrativa de cidade foi aqui dentro foi no Parlamento Estadual lei de Major Pissarra 1875 então tivemos uma geração de deputados que trabalharam para a Serra e hoje está nas suas mãos você que está tocando isso para frente nosso representante nossa voz e somos muito felizes com a sua representação aqui tá meu amigo parabéns conheci você quando eu e você éramos dois jovens de 20 anos um pouco mais magros hoje estamos aí temos nossos filhos crescendo graças a Deus bom eu vou queria complementar um pouco a fala da doutora Maria Clara e do próprio Chambinho olha quando a gente recebe homenagem dessa dentro do Parlamento do Estado Espírito Santo por um deputado legitimamente eleito no exercício funcional do seu mandato a gente fica muito feliz porque a gente vem numa cidade de 520 mil pessoas é a 41ª maior cidade do Brasil e nós fomos escolhidos como os destaques dessa cidade então isso é muito importante para a gente e falando agora como representante dos homenageados a gente nós fomos os destaques numa cidade que faz 25 bilhões de PIB por ano numa cidade que se Jacaraípe fosse uma cidade seria maior do que Linhares esse é o tamanho da serra se destacar numa cidade desse tamanho da serra é uma alegria então assim a serra falando dos desafios da serra que foi onde foi muito tocado aqui desde os anos 1960 a serra não para de crescer de habitantes tudo começou ali com a chegada do Porto de Tubarão em 1964 e dali então o processo industrial caminhou de mãos dadas com o processo de urbanização e quando a gente olha o censo de 2010 para os 2020 isso fica muito claro o crescimento populacional da serra nunca cessou em 12 anos foi inserida 103 mil pessoas na serra em 12 anos pegamos uma cidade inteira de Aracruz e colocamos dentro da serra e é um perfil populacional que o poder público precisa estar organizado precisa atuar precisa estar próximo precisa estar vivo o poder público precisa estar vivo ele não tem o direito de não estar organizado na serra então assim ao sermos homenageados o nosso compromisso com essa cidade aumenta os nossos desafios com essa cidade aumenta tem aqui posso citar três desafios vou citar nominalmente três desafios que tem um pouco a ver com as pessoas que estão aqui estava ali conversando com o João Bosco e a gente vê que a siderurgia brasileira está passando por um desafio a China está colocando muito aço no Brasil apenas subsidiados o que tem colocado uma dificuldade no setor brasileiro que precisa de medidas protetivas mas que ainda não foram colocadas em práticas e Arcelor é uma empresa muito estratégica para a serra a serra e Arcelor andam de mãos dadas então tudo o que preocupa Arcelor preocupa com a serra isso é um desafio é o Justino da ambiental serra daqui não vou nem falar da gestão do esgoto porque os avanços foram números vou falar da gestão hídrica nós estamos vivendo uma crise hídrica basta dar uma volta na cidade a gente vai ver que o cenário urbano já é seco a gente hoje está captando 3.500 litros do Rio Santa Maria um rio que há 40 anos atrás tinha 3 vezes o tamanho para uma população duas vezes menor então assim a água a segurança hídrica é um desafio para os próximos anos é um desafio e tem investimentos tem investimentos da Cezan tem investimentos da Biental Serra e vamos acompanhar como jornal como parlamento a reforma tributária é um desafio a prefeitura está aqui o Alessandro está aqui o Everson está aqui já há previsões de que 250 milhões de reais por ano vão ser tirados de dentro da receita orçamentária da SEA por conta da reforma tributária então são 3 desafios que nos assustam mas que não nos derrubam porque nós somos serranos esses desafios não são proporcionalmente menores por exemplo há quase 500 anos atrás que teve uma epidemia de varíola na serra que quase extinguiu a vida humana no território que hoje é a serra mas os indígenas continuaram os desafios de hoje não são menores do que os desafios dos negros escravizados no queimado que se ergueram e que lutaram e que foram foram para a insurreição organizaram e hoje tem os seus nomes escritos na história da serra os desafios de hoje não são menores do que a serra do início do século passado quando a estrada Vitória Minas isolou economicamente a serra e condenou a serra para o ostracismo social para o ostracismo político para o ostracismo econômico tudo isso foi superado e os próximos desafios serão superados por quê? por conta de tudo isso que foi dito aqui somos serranos o desafio está aí a gente mata no peito e dá para o gol de bicicleta meu irmão tá então assim e mais essa audiência hoje ela serve para valorizar o que é da serra precisamos valorizar o que é da serra precisamos valorizar nossas empresas precisamos valorizar nosso meio cultural precisamos valorizar nosso povo nossa guarda lá está aqui precisamos valorizar o serra futebol clube precisamos valorizar o jornal tempo novo ministério público nossa câmara então nossa polícia nosso movimento popular então assim essa audiência serve para isso valorizar o que é da serra muito obrigado e vamos rumo aos 500 anos obrigado momento especial desta sessão solene a partir de agora a partir de agora o senhor deputado Alexandre Chambinho fará entrega das placas aos homenageados lembramos que para este momento das fotos os familiares que quiserem participar deste momento das fotos fiquem à vontade quem tiver portando o crachá de visitante e for participar deste momento das fotos a gente pede que retire neste momento ok primeira homenageada da noite doutora Maria Clara Mendonça Perim promotora de justiça de serra desde 2012 foi coautora do projeto de controle interno que elevou a serra a cidade mais transparente do Brasil na avaliação da CGU e coordenadora do foro da integridade dos poderes legislativos municipais Lúcia Amara dos Santos Martins Moradora do bairro residencial Vista do Mestre na serra há mais de 40 anos atuante em lutas sociais pelos direitos das pessoas com deficiências há uns 16 anos fundadora e liderança do coletivo Mães Eficientes Somos Nós grupo de mães que lutam pela efetivação das políticas públicas destinadas aos filhos e filhas com deficiência Mães Eficientes Mães Eficientes Lembramos que as fotos deste evento estarão disponíveis na próxima segunda-feira no site da Assembleia Legislativa Mães Eficientes Mães Eficientes Mães Eficientes Mães Eficientes Mães Eficientes Mães Eficientes João Miguel Ribeiro É natural do estado de Minas Gerais Chegou ao Espírito Santo em 1984 Foi porteiro e atualmente está como pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Da União Pentecostal no bairro Jardim Carapina, município de Serra Saulo Teixeira Dias Saulo Teixeira Dias Comeciante nascido em Cachoeiro de Itapemirim Chegou no município de Serra há 25 anos atrás Com todas as dificuldades daquele momento Se enraizou e hoje tem orgulho de dizer que é Serrano Proprietário da Fit7 Academia em Eldorado Que gera 20 empregos diretos e indiretos Ana Hilton dos Santos É proprietário do Sinai Material de Construção Hoje é uma das maiores lojas de material de construção Atuando com mais de 40 colaboradores Graças ao desenvolvimento do município de Serra Que sempre presta um serviço de qualidade aos seus cidadãos Everson Valker Meireles Foi subsecretário da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer Na segunda gestão do governador Renato Casagrande Como chefe de gabinete atuou no governo Dilma Rousseff Na Secretaria de Políticas Públicas e Emprego No governo federal Também, como também no gabinete de Sérgio Vidigal Quando deputado federal Bem como na Prefeitura Municipal de Serra Atualmente está no cargo de secretário-chefe Do gabinete do prefeito da Serra Fábio Silva Alves Nascido e criado na comunidade de Planalto Serrano Serra Agente de Trânsito Efetivo Foi chefe da divisão de operações e fiscalização de trânsito E atualmente ocupa o cargo de diretor de trânsito Da maior cidade do Espírito Santo Serra Música 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 Fábio Saad Júnior Começou a vida empresarial com 16 anos Comercializando bicicletas importadas Aos 22 anos, paralelo ao negócio de bicicletas Iniciou na ainda pequena Emek Empresa do Pai Para ajudá-lo no primeiro contrato da empresa de locação de carros Hoje é o CEO da Grupo Emek Música Justino Brunelli Júnior Graduado em Engenharia Civil Especialista em Engenharia Sanitária e Ambiental E MBA em Gestão de Negócios Há 23 anos trabalhando com saneamento básico Atualmente ocupa a posição de diretor-presidente das parcerias público-privada Que a AGE a saneamento possui com a CESAM No estado do Espírito Santo Música Laís Araújo de Matos Tem 4 anos e 9 meses de atuação na Guarda Civil Municipal da Serra Subsecretária e Comandante da Guarda Civil Municipal da Serra Desde o ano de 2021 Graduada em Pedagogia Pós-graduada em Educação Infantil e Séries Iniciais Pós-graduada em Alfabetização e Letramento Marilene Gomes Almeida Moradora de Barcelona Diretora de Escola da Prefeitura Municipal da Serra Atuante no Movimento Popular da Serra E está atualmente como presidente da FAMS Federação das Associações de Moradores da Serra Música Música João Bosco Reis da Silva Música Diretor de Sustentabilidade em Relações Institucionais da ArcelorMittal América Latina É formada em Engenharia Mecânica Tem MBA em Gestão de Negócios e Especialização em Gestão Ambiental e Qualidade e Produtividade Atualmente é Conselheiro da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo Fim de Deus Música 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 Tenente Coronel Nathanael César Cogo Ingressou na Polícia Militar no ano de 1994 no curso de formação de oficiais Especializou-se em 2010 em Gestão em Segurança Pública Atualmente comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar Instrutor de Tiro Policial Sistema de Segurança Pública Gerenciamento de Crise Direitos Humanos e Polícia Comunitária Possuindo curso em todas essas áreas de atuação Aplausos Aplausos Doutor Rodrigo Augusto Sandimori Ingressou na Polícia Civil em 2012 Trabalhou por dois anos e meio no plantão da 3ª Delegacia Regional da Serra Atualmente atua na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra Música Irvínio Ferreira Custer Presidente do Clube do Serra Futebol Clube desde o ano de 2020 Já no segundo mandato Vem realizando uma belíssima gestão Organizando e zerando todas as dívidas de gestões passadas No valor de aproximadamente 4 milhões Iuri de Lima Scardini Jornalista e editor do jornal Tempo Novo Jornal que circula há 40 anos na cidade da Serra Em janeiro, Iuri estará lançando o livro Serra, a história de uma cidade Que traz um olhar histórico sobre o município Música 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 Alessandro Luciane Bonzano Comper É graduado em Direito Já ocupou importantes cargos na cidade da Serra E no estado do Espírito Santo Foi chefe de gabinete do prefeito da Serra Vem prestando relevantes serviços à cidade da Serra e ao estado do Espírito Santo E atualmente é assessor especial do gabinete do prefeito da Serra Música 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 Enivaldo Dias Pereira Música Música Estudou em escola pública Tornando-se radialista por profissão e influenciado pelo seu falecido pai Atuou em rádio durante muitos anos Iniciou sua vida pública em 2008 como o prefeito Sérgio Vidigal É secretário-geral do PDT Atuou como secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer E atualmente está como secretário de Serviço na Prefeitura de Serra Música Roberto Patrício dos Reis Exerce a função de corretor e avaliador de imóveis há 21 anos Tendo um escritório imobiliário Desde o ano 2000 Acompanho o crescimento e desenvolvimento de Nova Almeida Onde 90% das ruas eram de terra Hoje se orgulha de ver um bairro tão lindo, histórico e querido pelos moradores Edival Pimentel Miranda Executivo do Grupo Coroa, Água Campinho Edival e família decidiram investir no balneário E inauguraram a Floricultura Casa de Plantas em 2015 E que é um grande sucesso até hoje Em 2018, os investimentos continuaram e abriram um maravilhoso restaurante Chamado Boteco Floricultura E que é atualmente a maior casa de entretenimento da região Música Gracimere Vieira Soeiro de Castro Gaviorno Música Doutora e mestre em Direito Graduada pela UFIS Com especializações em processo civil, segurança e gestão pública pela Universidade de Oxford Foi delegada chefe da Polícia Civil do Espírito Santo Foi subsecretária de Segurança Pública e Direitos Humanos no Estado E secretária de Direitos Humanos, Cidadania e de Políticas Públicas para as Mulheres da Serra Natacha da Cinelli Monteiro Mãe do Henrique da Júlia Descobriu que o Henrique tem autismo aos 4 anos de idade A qual levou a procurar acolhimento na Pai da Serra Decidiu se engajar na luta da defesa e direitos da pessoa com deficiência Tornando-se vice-presidente da Pai da Serra no Triênio 20-2022 E conselheira fiscal da Federação das Apais no Triênio 2020-2023 Tendo assumido a presidência da Pai da Serra para o Triênio 2023-2025 Terezinha Osória Machado Pimentel Ativista cultural, congueira e festeira de São Benedito no município de Serra Herdou juntamente com seus irmãos a missão de proteger e defender a cultura serrana Foi presidente da Associação das Bandas de Congo da Serra Atualmente, junto com outras lideranças culturais do município Auxilia na organização dos festejos folclóricos do município de Serra Jonathan de Oliveira Sarmento Foi jogador de futebol profissional Atualmente é empresário, proprietário de um lava-jato no bairro Camará Serra Prestando serviços para a Polícia Militar, Guarda Municipal e também para a população de Serra em geral Rafael Lucristian Martins de Feitas Um dos fundadores da empresa Brascomac, equipamentos na cidade da Serra Com todos esses anos de mercado, a Brascomac se destaca pelo seu comprometimento com o capixaba Oferecendo aos seus clientes equipamentos comerciais e churrasqueiras de qualidade Além do excelente atendimento e cuidado com o público João Batista de Freitas Pastor da Assembleia de Deus em Jardim Carapina, Serra Consagrado em 1980 Vem prestando os relevantes serviços na cidade da Serra e ao estado do Espírito Santo Lembramos que as fotos deste evento estarão disponíveis na próxima segunda-feira no site da Assembleia Legislativa O Evangelho de Deus em Jardim Carapina E aí Porém A Alemanha Luiz Carlos Ramos da Silva É mineiro e mora há 35 anos em Nova Carapina, 2, Serra. Tem a profissão de pedreiro, a qual executa com muita honra, sendo o sustento de sua família. Vem prestando relevantes serviços à cidade da Serra e ao Estado do Espírito Santo. Último homenageado desta noite, Eduardo Pinheiro de Olino. Se quiserem trazer a placa, pode trazer a placa e participar do momento das fotos aqui. Eduardo é morador da Serra há mais de 20 anos, bacharel em Educação Física e professor nas escolas. Centro Educacional Castelo Chácara Parreiral na Serra, Escolinha de Futebol em Manguinhos, Centro Educacional Leonardo da Vinci em Santa Lúcia Vitória e presidente da Associação e Projeto HP Esportes em Nova Carapina 2. Finalizada a fase das homenagens. Peço por gentileza, senhor deputado, que retorne ao seu assento para que possa fazer as considerações finais desta sessão solene. Boa noite a todos novamente. Quero agradecer a Deus por essa sessão, por a gente poder estar honrando a todos vocês serranos que merecem esse reconhecimento. pedi desculpa porque eu acabei me emocionando muito no meu discurso e acabei me perdendo na minha fala um pouco no final. Mas a Serra é uma cidade cheia de desafios e nós conhecemos muito desses desafios e nós lutamos diariamente para poder buscar solucionar os problemas desses desafios. mas nesses 467 anos a cidade da Serra vai ter uma grande conquista no próximo dia 15 e que eu acabei esquecendo de falar e eu acredito que todos aqui esqueceram de falar que é a obra do contorno do mestre Alvaro, uma obra importantíssima para a cidade da Serra, uma obra que vai trazer um novo braço de desenvolvimento para a nossa cidade aonde nós vamos poder desenvolver o chamado lado esquerdo da nossa cidade que a gente fala que é aquela região ao lado do mestre Alvaro e ali nós vamos ter mais desafios ainda no processo de ocupação daquela região. Mas eu tenho certeza que bravamente nós serranos vamos lutar para que a gente tenha uma cidade ordenada, com tranquilidade e construir esse futuro próspero para a nossa cidade. Mas fica aqui o meu convite a todos para que a gente possa estar lá no dia 15 independente de lados mas é importante dizer que essa conquista do mestre Alvaro, do contorno do mestre Alvaro é uma conquista da cidade da Serra. Da cidade da Serra. E aí, às vezes vão falar aqui que eu estou puxando o saco, mas quando a gente fala do prefeito Sérgio Vidigal e a história da vida do prefeito se confunde com a história da nossa cidade vale destacar que aquela obra estava dentro do planejamento estratégico da cidade da Serra que foi o planejamento 2000, 2020 e foi uma das obras que o prefeito, junto com a sua equipe lá atrás, pensou e ele, como deputado federal, buscou recurso, buscou apoio do governo federal e hoje essa obra se torna realidade para a cidade da Serra. Então, peço desculpa porque no meu discurso eu acabei me emocionando muito e não falando dessa grande, grandiosa e importante obra para a cidade da Serra. Mas encerro a noite muito feliz aqui com vocês e podendo homenagear a todos vocês. Agradeço a Deus mais uma vez, a todos vocês. Desejo a todos uma boa noite. Viva a cidade da Serra e viva todos nós serranos. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. E convido a todos para no final a gente se deliciar com um pequeno coffee break que vai ter no Salão Nobre da Assembleia Legislativa. Tá bom? Boa noite a todos. Que Deus os abençoe. Nada mais havendo tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras deputadas e senhores deputados para a próxima sessão que será ordinária segunda-feira às 15h aqui no Plenário da Assembleia Legislativa. Está encerrada a sessão. Está encerrada a sessão. Está encerrada a sessão. Está encerrada a sessão. Mas em seu pedaço e senhores deputados para a próxima sessão. Muito obrigado. Obrigado.